A conseguir que o Governo Civil e a Câmara nos ajudassem a fazer ação social, levando 15 dias por ano os garotos à praia. Durante 5 anos seguidos, fizemos a ação social com as crianças e as mães e montámos acampamento em Vila de Leiria duas vezes, na Foz do Areio outras duas vezes e em Vila Praia de Âncora. Em Vila Praia de Âncora. Tudo com o comer pago, com as coisas que nos faziam falta, tudo a Câmara e o Governo Civil e as Juntas deram.